E desde que o CAPS foi iniciado, que nós, juntamente com a prefeita, juntamente com todo o pessoal da saúde, secretários, que não deixamos faltar medicamento para esse povo já tão sofrido, que já passaram por tantos sofrimentos que não pediram para ter doença, para ter sofrimento. Só sabe que ele é o CAPS, como bem dizia a Rosana, é que tem um familiar com o CAPS. Por isso, gente, nós queremos cada vez mais apostar, acreditar. Hoje nós vamos receber duas vãs, uma nova que ainda está no seu, que ainda está no clássico, e a outra que já está, já está aqui, mas vai chegar uma outra novinha para o CAPS saber. Agradece a Deus, agradece a Deus a oportunidade que foi nos dada. Agradeço a Deus, a Fátima Paulino, por ter acreditado no nosso projeto de saúde mental em Guarabira, porque passamos dez anos pedindo e implorando para implantar esse CAPS. Doutor Rivando tem feito um belo trabalho, incansavelmente. Tem escutado, tem tido paciência, tem renovado medicação quando está dando certo, mas tem feito um trabalho, um grande trabalho aqui no CAPS, doutor Luiz Vilhares, doutor Charles do CAPS AD. Nós queremos também agradecer aos usuários do CAPS AD que estão aqui, e a todos os funcionários que deram total apoio ao nosso trabalho. E por que o CAPS AD não é mais coordenadora do CAPS? Porque o CAPS AD hoje tem um grande trabalho junto ao CAPS AD e ao CAPS 2. E para que eu possa escutar mais o sofrimento de vocês, para que eu possa estar mais perto das visitas domiciliares, foi necessário colocar o coordenador do CAPS AD, doutor Frederico, que faz um trabalho belíssimo, e a doutora Rosana Amuri, que está assumindo este CAPS juntamente comigo. Então, eu quero agradecer, Fátima, dizer para você que o CAPS, o projeto já está pronto. E é um grande compromisso que nós vamos ter com as pessoas que têm filhos, crianças e adolescentes com síndrome de Down, pessoas que têm problema de dificuldade de aprendizagem, pessoas que têm problemas de ordem de urológica. Mas eu não vou me alongar mais, só agradecer. Agradecer a toda a equipe, agradecer ao doutor Zé Carlos, ao doutor Tônio Moura, à Manu, à Marcelo, a tantas outras pessoas. A Gladimir, que trabalhou a semana toda conosco aqui. Irmã, muito obrigada. Adeus pela nossa existência.